O deputado Manato, Vossa Excelência, terá até cinco minutos que está escrito aqui. Muito obrigado, presidente. Primeiramente, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar muito, muito a nossa terceira secretária, a deputada Mara Gabrinho. Eu estava nessa reunião junto com ela e quando ela fez essa colocação, eu fiquei muito emocionado, muito feliz de ver esse tipo de colocação. Senhor presidente, nós temos que pensar grande, nós temos que pensar que o puro presidente dessa casa é o presidente do Brasil. Nós temos que pensar que o regimento é claro, todos nós podemos ser candidato a presidente, avulsa por indicação da bancada. É normal, isso é regimental, temos esse direito, senhor presidente. Mas, senhor presidente, nós não podemos expor mais essa casa. E aí é o que a gente fala de a ficha limpa. Ficha limpa, é tudo bem que ninguém está nessa casa se não for ficha limpa, só se aconteceu alguma condenação do dia da eleição passada para agora. Então todo mundo é ficha limpa, senão não seria candidato. Mas se a pessoa tem algum processo, um processo que está nos finais de julgamento, um processo que está na Lava Jato, um processo que vai desestabilizar essa casa, que vai colocar essa casa em risco de novo, que nós vamos ser o lafote negativo, é nesse sentido que nós estamos falando. Se é um processo que vai ter problema, que pense bem, não faça isso. Vamos conversar, vamos dialogar. E, senhor presidente, eu tomei esse cuidado, como eu estou vendo aqui, a nossa querida amiga Cristina também tomou esse cuidado, parabéns, sucesso para você. Eu estou aqui, presidente, com todas as minhas certidões negativas, todas, eu já tirei. Por quê? Porque se tivesse alguma coisa, eu ia ver o que, ia analisar o que está acontecendo. São 14 anos de mandato que eu tenho. Eu estou colocando a minha candidatura, porque eu tenho 14 anos de mandato. Essa cadeira que, vossa excelência, está aí com muito orgulho, vossa excelência, o Mauro Pereira, estão aí sentados. Eu presidi, fui o deputado que mais presidiu sessão nessa legislatura. E vossas excelências, que são parlamentares atuantes, sempre estão falando e sabem o que eu estou falando. Senhor presidente, então a ficha limpa, uma experiência, o diálogo, sempre respeitando o contraditório, eu sempre fiz isso, o Estado Democrático de Direito. Eu acho que nós temos que botar a casa nos trilhos, nós temos que botar uma Câmara forte, uma Câmara que não tenha esses problemas, não apareça, que seja parceira do Executivo, seja parceira do Judiciário, mas tem que ter independência. Nós temos que ser independente. E, senhor presidente, dizer para vossa excelência, são exatamente 11 anos, não são 11 dias, presidente, são 11 que o tempo... que tem 11 anos consecutivos, que não falta uma sessão deliberativa. E também tem que ser colocado, eu tenho o maior orgulho de botar no meu currículo. Não tenho nada contra ninguém, cada um faz o seu mandato, cada um vê como é que vai, a pessoa tem algumas coisas inadiadas, mas para mim ter 11 anos, eu deixei de ir no culto de formatura da minha filha. Eu deixei de ir no culto de formatura de medicina da minha filha para estar aqui votando. Eu vim com o atestado médico, eu vim trabalhar, rasguei o atestado médico e vim trabalhar. Então eu sou caixinha, eu sou mesmo. Aí vai lá, obrigação não é obrigação, eu faço isso em respeito ao meu eleitor. Eu tenho respeito com o meu eleitor e eu faço. Lógico que o deputado é presidente de partido, tem outras funções, Deus o abençoe, ele pode fazer. Mas eu tomei como meta ficar aqui no plenário votando. Presidente Lula foi lá no Espírito Santo, presidente Dilma foi no Espírito Santo, vários parlamentares foram, eu não quis ir. Não, meu lugar é aqui votando, eu não quero ir lá. Lá eu sou menos um, aqui pelo menos eu sou um. Posso não ser mais um, mas sou um. Então, presidente, parabéns a Mara, né, e o meu nome está colocado. Tenho apoio da bancada do Solidariedade, né, são 13 deputados fechados. Tenho o apoio do nosso líder da bancada, o deputado Augusto Carvalho está aqui, sabe que nós colocamos isso dentro da nossa bancada. O presidente do partido tem que se posicionar, estamos conversando, logicamente que ele pode ter a posição dele. Mas a bancada do Solidariedade aqui na Câmara está fechada com o deputado Manato, por meu orgulho, né, e agradeço a todos os 13 que nós colocamos em pauta, votamos e eu tenho o apoio deles. Então, senhor presidente, fica aqui o registro, sucesso para a eleição e que no final essa casa seja vitoriosa. Muito obrigado. Obrigado.